Contra as neurofeiras Conectar Neurovingadoras Deixa eu contar uma novidade Estou aprendendo a tocar violino Sim, depois de velha Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que nasça um monte de neurônio novo na minha cabeça Sim, porque eu quero ter um neurônio novo todo dia, né? Meu, gente, sabe por que eu solto ela na internet sozinha? Onde você leu isso? É, na internet, cada vez que a gente aprende uma coisa nova A gente tem novos neurônios na nossa cabeça Novos neurônios? Novinho e fone? Acabou de nascer? Novo, tudo novo Deixa eu te explicar uma coisa Não é para ficar nascendo um monte de neurônio novo Isso nem é bom, sabia? Imagina, vai sair neurônio pelo ouvido Não é também por isso Mas ia ser bem engraçado a pessoa ter os neurônios saindo pelos olhos É, isso aí é essa bichama Tem um monte de neurônio A gente já fala que inteligente É fato que os neurônios são importantes para formar circuitos Para que você tenha novas informações guardadas Na verdade é bem guardada a palavra Mas ok Que quando ativados Esses circuitos quando ativados Eles te trazem a potência de um novo dado Perfeito, isso é verdade Mas você não precisa de neurônio novo para fazer isso Não? Não Sabe por quê? Porque o mesmo neurônio Ele pode fazer conexões com vários outros E cada uma dessas conexões Vai passar a ter um significado específico Então, você tem uma quantidade bem boa de neurônios Que é o que você já tem dentro da sua cabeça Você consegue fazer conexões para o resto da sua vida Novas, sensacionais Prontas para você ficar com a sensação de que agora é uma violinista Posso aprender todos os instrumentos musicales Os instrumentos Com os neurônios que eu tenho É, o problema não é neurônio O problema é tempo Você sabe que o mais importante é a quantidade de horas que você dedica ao aprendizado Certo? É isso que faz a diferença Mas por que você não precisa de neurônio novo? E por que tem tanta gente falando na internet que surgem novos neurônios? Isso é uma história muito bonita, inclusive Porque no final da década de 80 Um pesquisador conseguiu demonstrar que uma área específica do cérebro, chamada hipocampo Era capaz de produzir novos neurônios a partir de uma reserva de células que ele tinha No seu formato mais primitivo, chamado neuroblasto Então essa célula que está lá naquele formato primitivo, que ainda não é um neurônio Consegue, com base em alguns tipos de estímulos, se diferenciar em neurônio E naquela região você tem então um processo chamado de neurogênese Criação de novos neurônios Isso pra gente foi uma grande descoberta Mas isso acontece ali naquele lugar ou acontece em todo o cérebro? Acontece no hipocampo, na amígdala e no tubérculo olfatório Que são regiões que tem um papel entre si muito semelhante Que é manter circuitos recém construídos Com uma certa força Pra que eles não se desmantelem Antes de que você consiga fortalecê-los Do ponto de vista físico Quando uma conexão nova se constrói Ela ainda é muito fraca E na verdade é bom que ela seja fraca Porque imagina se você tivesse que ficar lembrando todos os cafés da manhã Que você já tomou na sua vida Ela é fraca porque a gente pode não precisar dela Vários momentos elas simplesmente se formam Porque você vive a situação E se desmontam porque não vai ser necessário aquela memória mais pra frente O que precisa e como é que a gente entende o que é que precisa Basicamente tem a ver com o quão repetido Ou o quão importante aquilo se torna do ponto de vista emocional pro indivíduo Essas regiões que fazem parte do sistema emocional Hipocampo, amígdala Estão justamente trabalhando pra dizer Ah, esse circuito aqui acho que é importante Então vamos mantê-lo ativado Enquanto a sinaptogênese não se fortalece O que é sinaptogênese? A construção de novas sinapses Entre neurônios que já existem Que já existem Então é neurônio novo, é um novo caminho Não Então são os neurônios que viviam lá na sua área motora Tanto da mão direita quanto da mão esquerda Que estão sendo desafiados a construir novos circuitos E se você efetivamente for nas aulas de violino bonitinha Ensaiar, estudar Eles vão ficar fortes e vão ficar independentes dessas áreas Que estavam até então sustentando esses novos neurônios E aí eu vou vir aqui tocar Vai demorar Essa parte Quer demorar que meus neurônios são lentos, sabe? Vai demorar porque você não tá aí um direito todo genal É, não tá Porque você precisava dedicar 10 mil horas de violino Pra começar a ser uma erudita E 10 mil horas não vai dar tempo nessa vida Não vai Deixa eu me preocupar, né? Mas fica com esses que você tem, tá bom? Com esses neurônios que eles já são capazes de fazer misérias Aprendi, querida Mestre E nós somos as Neurovingadoras Neurocaçadoras de Neurofakes Neurofakes Conectar 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 Conectar